Esse caminhão cheio de cebolas acabou de chegar da CEASA para o banco de alimentos. Elas serão juntadas a outras doações que em breve vão matar a fome de alguém. A Elisângela é presidente da associação Mãe Trindade que atende 403 grávidas. Todo o alimento que ela consegue é aproveitado. A gente tem grávida que mora debaixo de lona, com criança pequena, não tem o que comer mesmo. E aquele monte de escadinha de menino, e tudo chega na gente gritando, tia, 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 você trouxe as verduras, você trouxe as frutas. Então assim, é bem comovente mesmo. O Jaime veio representando uma comunidade terapêutica que trata de dependentes químicos. Os alimentos doados pela CEASA têm ajudado esse trabalho a continuar. Nós dependemos dessas doações para que a gente possa estar levando o que é de melhor para eles. O banco de alimentos da CEASA é gerido pela OVG desde julho de 2019. De lá para cá, o número de famílias e instituições carentes atendidas mais do que triplicou. Hoje são 229 instituições cadastradas que podem buscar os alimentos. E as famílias também. Existe um dia na semana que é reservado, a pessoa que é cadastrada vem buscar a cesta. Desta forma, a OVG conseguiu aproveitar muito mais o alimento que chega até aqui, através de uma parceria com os produtores e donos de depósitos da CEASA. É um trabalho que a gente faz a coleta daqueles alimentos que são doados pelos concessionários e produtores aqui do CEASA. São alimentos que muitas vezes não têm um valor comercial, mas o valor nutricional está preservado. Então nós fazemos a coleta, a seleção e a doação desses alimentos para as entidades sociais e famílias em situação de vulnerabilidade social. Antes de serem doadas às famílias, as verduras e frutas são selecionadas e colocadas em caixas. Passam por uma pesagem e depois são entregues aos representantes cadastrados. Para não haver a perda de frutas ou verduras, o trabalho precisa ser organizado e rápido. A logística que a gente faz de coletar, separar e doação dos alimentos, nós buscamos fazer sempre no mesmo dia. Acontece algumas situações em que chega uma doação, às vezes no final do dia, a gente faz a doação no outro dia, logo pela manhã. Mas é sempre muito rápido mesmo. Durante esse ano, mais de mil toneladas de alimento já foram doadas. Em tempo de pandemia, em que tantas pessoas perderam o emprego, ações assim são capazes de matar a fome de muita gente. É uma ajuda incrível para essas famílias, sabe? Para as crianças, para as famílias, elas ficam alegres. Aí que você chega, está todo mundo feliz. Porque tem pelo menos o alimento, né? Até a próxima. Até a próxima.